Minha ajudante aí ó, né meu? Fica aí, fica quietinha, ajudando a amansar um curió bravo, essa é minha ajudante Tranquila, não vai em cima da gaiola, deixa o passarinho calmo Aí Willian, como é que ele tá? Tem só quatro dias hein? Já tá ficando mansinha, acordei com ele cantando hoje, cantando não né, só rasgando Tá frio ainda, logo vai ficar bom esse passarinho Valeu Willian